Boa noite, gente. Meu nome já foi dito, né? Sérgio Rangel. Eu não faço a mínima ideia, eu não fazia a mínima ideia na época sobre orquídeas, o que é que significava orquídeas, quando eu descobri com o Odilon Cunha, uma pessoa de Recife, o que era realmente orquídea. Então, de 2010 para cá, apenas sete anos, né? Vendo o que é orquídea, sabendo o que é orquídea e aprendendo todos os dias. Hoje, a gente vem aqui, a convite, obviamente, da sociedade, para mostrar um pouco do que nós temos na nossa região, Cateleia labiata e Cateleia granulosa. Ou seja, são as duas espécies que, na realidade, os habitats só existem no nosso Nordeste, e não em todos os estados, por exemplo, do Nordeste, mais precisamente, separadas, infelizmente, por umas regiões. Mas vamos lá. Na realidade, deveria haver isso, uma troca. Mas, infelizmente, não existe essa troca. Orquídea comercial existe? Só um orquídea comercial que vende, basicamente, Denfal, que é o Vila Aldeia. Basicamente Denfal. Só, exatamente, só. O restante nós compramos via internet ou nos orquidários que a gente já conhece. O Venzel vende alguma coisa, o pessoal da Marimoto vende alguma coisa, o pessoal do Espírito Santo também, tem muita gente que vende. Exato. Então, a gente compra na realidade deles. Ou, quando existe alguma exposição aqui em São Paulo, que a gente vem no intuito de possuir mesmo essas plantas e comprar alguma coisa diferente, porque não tem. Na realidade, não tem. Não tem. A gente está na mão, às vezes, de pessoas que a gente nem conhece. Bom, vamos lá. Gente, eu trago aqui uma... Eu vou falar primeiro sobre catleia granulosa, que vai ser, assim, super rápido, e dizer sobre habitats, falar sobre habitat dessa planta e o que acontece nesses habitats. Hoje, a catleia granulosa, ela é uma planta muito, vamos dizer assim, sofrida em relação às outras, tipo valqueriana, por exemplo. Então, a febre é valqueriana. A catleia granulosa, por ser pouco difundida, por não termos nada escrito, ou seja, alguém foi lá e fez um estudo realmente sobre essa planta, fez alguma coisa. Não, não existe nada. Não se fala sobre a planta em si, não se fala sobre nomenclatura, não temos nada, a não ser o que já se conhece. Catleia granulosa tipo, catleia granulosa alba ou albina, uma catleia granulosa que foi registrada e achada no Rio Grande do Norte, que é a cerulha, e o restante, não. Existe uma variação enorme dessa planta, e essa planta não é difundida. Uma planta que está, hoje, como todas as orquídeas, vamos dizer assim, ameaçada de extinção, principalmente no seu habitat. No Rio Grande do Norte, é o local onde nós temos mais catleias granulosa, vegetando em dunas em nível zero, ou seja, a nível do mar. Na realidade, não vegeta na terra, são em arbustos que estão encobertos pelas dunas. Mas essas plantas, hoje, estão morrendo porque a especulação imobiliária é muito grande na nossa região. O Nordeste, hoje, sofre a especulação imobiliária, muito. Então, tudo que é mata, tudo que é vegetação, vamos dizer assim, litorânea, está acabando. Vamos transformar. Aquilo ali vai ser tudo transformado em condomínios, em casas, em apartamentos e lazer. Então, essas plantas, na realidade, elas são cada vez mais escassas. A catleia granulosa, ela dá em alguns estados do Nordeste, especificamente. Rio Grande do Norte, realmente, onde a planta é uma planta de porte grande, chegando até 1,20m, mais ou menos, em seu habitat, e com flores muito coloridas. Muito coloridas. Já as catleias granulosas, que são encontradas no estado de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, são plantas pequenas, vamos dizer assim, em relação às do Norte, porque tem, no máximo, 70cm a 80cm, quando a planta é muito bem cultivada ou ela está em um local muito úmido, muito protegida do sol, diferentemente das do Rio Grande do Norte. Com duas peculiaridades. A catleia do Rio Grande do Norte, a granulosa, são flores grandes, super pintalgadas e coloridas. E com um número de flores num cacho, que pode chegar até 8 flores. As de Recife e dos outros dois estados, infelizmente, são plantas que dão, no máximo, 3 flores. Raras exceções, você encontra uma planta com 6 flores, que aí a gente denomina de multiflora. Então, são flores, são realmente poucas. Essa aqui, que a gente está apresentando, essa foi uma planta encontrada em Pernambuco. A melhor planta, vamos dizer assim, de forma até hoje encontrada. E essa planta faz parte da minha coleção. A gente não tem outra igual a essa. Geralmente, elas arqueiam as pétalas, geralmente as cepas são muito finas e o labelo, às vezes, entorta. Essa planta, para nós, ela é perfeita. Então, assim, por ter sido uma planta que foi trazida por mateiro e foi vendida em feira. Infelizmente, isso a gente ainda tem muito no nosso estado. Muito. Se combate, mas, infelizmente, não podemos, porque os próprios orquidófilos antigos e alguns novatos mandam extrair essas plantas, mandam trazer essas plantas. Eu falei lá, está vendo? As flores de Pernambuco, Alagoa Sergê e Paraíba são de médio porte, poucas máculas, poucas manchas ou totalmente lisas. Já diferenciando a do Rio Grande do Norte. Foi o que a gente tinha falado. A floração, na realidade, se inicia em meados de julho até o final de novembro e nos meses de setembro e outubro é o ápice, realmente. A gente, tanto é que em Recife, nós temos a nossa exposição, que é em homenagem à Cateleia Granulosa, por conta dessa floração ser nessa época. Agora, na realidade, podemos encontrar o ano inteiro, tanto em cativeiro, quanto em habitat, a floração dela. Isso aí é independente. Mas, esse período é realmente o período da floração dela. Diferentemente de outros estados, diferentemente, inclusive, do próprio cultivar de alguém. Porque nós estamos numa situação diferente, falando geograficamente, e vocês aqui estão totalmente fora do mar, vamos dizer assim. Essas plantas estão muito próximas. Elas recebem muita salinidade, muito... A umidade relativa do ar é de 80%. Aqui hoje, a gente chegou e estava a 30%. Então, quer dizer, é uma diferença muito grande na parte do cultivo. Certo? Isso dentro de cativeiro, dentro de criadouro, como queiram chamar. Vamos subir um pouquinho mais? A gente fala em avaliação de aspectos cromáticos da catoleia granulosa. Eu sou uma pessoa que, apesar de muito pouco tempo, eu gosto muito de ver aonde nós vamos parar com isso. Não existe, eu falei aqui, não existe um estudo feito principalmente sobre a coloração. Então, a gente vai encontrar pessoas que estão lá hoje no Rio Grande do Norte fazendo um trabalho direcionado, você me perguntou até a pessoa hoje, direcionado à catileia granulosa, mas daquele estado, onde ele fala catileia granulosa áurea porque tem o fundo amarelo, maculata, ou seja, porque tem máculas, porque tem manchas. Como é que eu posso classificar uma catileia granulosa como áurea se ela tem manchas? Ela deveria entrar na série especial, como a alba, como uma rubra, como, vamos dizer, uma semi-alba que ela não tem manchas e pétalas de uma única cor. Bom, vamos para frente um pouquinho mais? A gente fala exatamente aqui que as catileias granulosas elas são pouco difundidas, tem uma desvalorização muito grande, tanto econômica, isso eu falei aqui um pouquinho, ela é meio desvalorizada, meio que esquecida, e como estética, diferente da catileia labiata, por exemplo, todo mundo conhece a semi-alba marina, uma planta muito antiga, que veio do estado de Pernambuco e foi difundida. Também conhece a rubra guerreiro, que veio, na realidade, uma planta que veio do estado de Ceará, diferentemente de algumas outras que eu vou falar mais adiante. E aí, não conhece essa catileia que está aí agora, catileia granulosa forma a alba diretoria, esse foi o nome dado a essa planta. Sobe ela um pouquinho, pronto, aí. Essa planta é a primeira catileia albina depois de 50 anos, encontrada realmente no mato. Não é uma planta que foi feita geneticamente ou melhorada geneticamente. Depois de 50 anos, conseguimos encontrar uma catileia dessa. Isso é um machado. A gente não tem. Ela foi encontrada no estado de Pernambuco, na cidade de Cabo de Santo Agostinho. Lá existe uma mata também muito próxima do mar, como todas as catileias granulosas do estado de Pernambuco, elas ficam muito próximas do mar, mas em áreas de vegetação alta, ou seja, mungubas, palmeiras. a gente tem muito isso ainda, resquícios da mata atlântica. Então, a gente tem essas plantas, elas dão realmente lá. E foi encontrada uma planta como essa depois de 50 anos. Depois eu vou mostrar a primeira que foi encontrada que a gente também não sabe mais onde está, se está viva, se está morta, o que aconteceu. Mas vamos para frente um pouquinho. Essa é uma semi-alba, essa planta foi encontrada no Rio Grande do Norte. Essa é mais uma planta que também de difícil, vamos dizer, achado, mas é uma planta legítima, que a gente chama, não foi mexida ainda. Vamos subir um pouquinho mais? Por isso que eu citei o nome dela lá em cima, Citrus. Ninguém conhece, então só para fazer uma comparação com a Labiata. Aí, pronto. Para ter o sucesso de cateleia granulosa em criadores ou viveiros, se faz necessário uma rega diária, de acordo com a região, há muita luminosidade e ventilação. Por que isso? No seu habitat, essas plantas vivem muito à beira-mar, então tem realmente uma ventilação muito grande, uma luminosidade excepcional e quando se traz essas plantas, vamos dizer assim, que o mateiro tira essa planta, vende, porque tem orquidófilo que compra, tem aquele que manda buscar realmente e essas plantas desfiam, morrem assim com muita facilidade, exatamente por conta do cultivo. Então, eu falo ali rapidinho que a gente tem que ter uma... essas plantas têm que ser criadas em vaso, que na realidade eu não aconselho, porque elas gostam, as raízes gostam de estar subindo e descendo. Então, em troncos de sabiá ou aqui, chama sanção do campo, seria a melhor forma de cultivar as cateleias granulosas. Por que isso? Suas raízes sobem e descem tranquilamente. Em vaso, se vocês observarem, elas saem do vaso como se estivessem procurando alguma coisa, exatamente para querer subir e descer. A mistura que eu sempre digo, mistura de substrato deve ser feita de acordo com a região e a qual a planta será cultivada. eu planto lá rapidinho com esfagno, carvão, pinos, argila, expandido ou brita. Aí, vai de acordo com a cultura, de acordo com o orquidófilo, de acordo com o que você queira, mas, de preferência, que seja em lugar bastante claro, bastante úmido, de preferência, sem estar encharcado. Eu falei ali uma particularidade, algumas particularidades, seguinte, a planta não gosta de estar encharcada, realmente, a granulosa não gosta disso. Prefere ver já estar em topos, é uma realidade e tem uma infinita variação cromática. A gente briga muito nisso, porque não existe nenhum estudo, não existe nada ainda publicado ou escrito. Pronto, suba só um pouquinho, aí, não, pode deixar aí. Aqui tem duas espécies, duas variações, uma delas, a que vocês estão vendo lá do lado, se chama Catelea Granulosa Jaiminiana. Essa planta também foi achada no estado de Pernambuco, ela tem um labelo, no labelo, um sopro rosa muito clarinho e um verde cheio de pintas. Foi a primeira planta encontrada em Pernambuco com bastante mancha e essa planta também não sabemos mais onde está. Estava na coleção de Odilon Cunha e foi uma das primeiras a assumir. A do lado é uma tipo que leva o nome do pai de Odilon também vinda de Abtar e, como eu falei, suba só um pouco, por gentileza. Olha só o tronco lá, as raízes subindo e descendo. Elas gostam disso. Isso aí é o que acontece. Vamos um pouquinho mais para cima. Mas elas são escandentes ou subseptóneas? Desculpa, elas são escandentes ou subseptóneas? São escandentes, todas elas. Aí eu fiz questão de mostrar uns habitats de Cattleya Granulosa. Aqui, por exemplo, isso aí é em Pernambuco. É onde nós temos até a zona da mata, é onde nós temos Cattleya Granulosa. Do Agreste para o sertão a gente já não tem mais. Então, ainda encontramos no litoral e zona da mata. Dá para se pensar um pouquinho a próxima foto? Isso aqui é no Rio Grande do Norte. Elas são encontradas mais ou menos assim, em arbustos, as dunas e elas presas nesse arbusto. Mas se você for observar, as raízes não estão na terra. As raízes estão nos arbustos subindo e descendo. Vamos um pouquinho mais para cima. Então nós vamos viver. Muito, principalmente as do Rio Grande do Norte. Outra, essa aqui é outra também do Rio Grande do Norte. Aqui, por favor, pronto. Aqui, essa é uma planta encontrada também em Pernambuco, praticamente na beira-mar, na cidade de Cabo Santo Agostinho. Essa planta praticamente está no chão. É uma planta que chamamos de Cattleya Granulosa Bolsoniana. Por que isso? É uma planta de pequeno porte, até no máximo 25 a 30 centímetros, que dá uma flor muito grande, muito boa de forma. No máximo duas, é, uma flor só. Por isso que eu digo, nós somos pobres e carentes de uma pessoa que faça um estudo realmente com essas plantas e que realmente queira fazer alguma coisa. Essa planta, infelizmente, está se acabando por conta da especulação imobiliária. Onde ela é nativa, o negócio está feio. as granulosas geralmente em cima. São árvores com mais ou menos de 15 a 20 metros de altura, elas estão lá em cima. As do Rio Grande do Norte não, porque são em arbustos e as bolsonianas são praticamente no chão. São galhos de árvores podres e essas plantas estão ali. Só que elas não dão em cima. É uma coisa que a gente não consegue entender e por que elas crescem ali e não aumentam de tamanho ou coisa parecida. A gente ainda não consegue. Você leva para criar no seu orquidário e ela não muda. Ela continua com aquele tamanho, no máximo 25 centímetros e dando uma flor só ou duas. Se você der mais luz, ela não muda? Nada. Com muita luz, com pouca luz, muita umidade, com pouca umidade, ela não muda. Infelizmente, ela não muda. A gente não sabe. Vocês já têm alguma teoria na prática dessa diferenciação do norte para as plantas mais para Pernambuco, para baixo? Na realidade, acha-se que por conta do fator geográfico, essas plantas tiveram uma mutação. Se você observar as plantas do Rio Grande do Norte, elas têm um bulbo grosso e vai até quase, realmente, como eu disse, um metro e vinte e folhas bem largas. As de Pernambuco, no máximo, 80 centímetros com folhas mais afinadas, só que elas vegetam a mais de 15 metros de altitude. Na beira-mar, em plantas, em árvores, a mais de 15 metros de altura. Certo? Outra bussoniana também encontrada, vocês podem observar que ela praticamente está no chão, mas aí não está, não. Isso aí tem muita, 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 isso, muita, muita. Vamos para a frente um pouquinho. Outra planta do Rio Grande do Norte, essa sim. Observem que as árvores ali são um pouquinho maiores, está vendo? Mas essa é do Rio Grande do Norte, um pouco mais afastada da beira-mar. Vamos para a frente. Planta do Rio Grande do Norte, mais para a frente. Aí, essa planta aí, eu peguei a foto dela pelo seguinte, você nota que tem duas cores, mas na realidade, a catleia granulosa, ela tem um problema sério. Ela abre, com mais ou menos nove dias, ela começa a mudar de cor. Principalmente as plantas que vêm do Rio Grande do Norte. A gente nota que é uma diferença muito grande. Observem que a planta aqui da esquerda, ela está há pouco tempo aberta. A planta da direita já está há mais de 15 dias aberta. Então, é o seguinte, essa planta aqui é uma planta mais nova, ou seja, uma floração aberta há pouquíssimo tempo. Já essa daqui, não. Aqui tem uns 15 dias ou mais. Então, há essa diferença e observem que ela vai ficando de uma cor cítrica. Então, todas elas em estudo têm essa característica. Isso é uma característica realmente da planta do Rio Grande do Norte. Vamos subir um pouquinho. Olha essa planta, vê que beleza. Isso é do Rio Grande do Norte. Essa planta aqui, quando nós vimos, o cidadão praticamente teve um infarto. Quando ele viu isso aqui. ele quase teve um infarto. Vamos subir um pouquinho. Esse cidadão foi por certo? Não. Não. Teve um que quando achou a cerulha, que era o antigo presidente da nossa associação agora, que ele também foi ver e achou essa cerulha, ele infartou realmente. Isso é verdade. Isso aí não é mentira, não. Não, não. É verdade. É verdade. Ele infartou. Infartou. Quase foi. É uma planta clara que se falou o que? Jaime Niana. Eu vou mostrar. Jaime Azulbel. Não, não. Essa é... Não, não, não. O Jaime Azulbel é outra pessoa que gosta muito de planta, mas não. Era o Jaime Menezes, que era muito amigo do Adilon e deixou toda a sua coleção para o Adilon e foi criar peixe. Infelizmente, o Adilon morre e as plantas morrem junto com ele. Infelizmente. Vamos subir um pouco mais. Pronto. Aqui, ó. Isso aqui é uma planta enorme. Essa planta tem mais de 50 bulbos. Então, o cidadão quando trouxe mostrou para a gente a gente ficou impressionado. Porque eu digo como é que você tira um negócio desse? Eu ia deixar lá para o outro tirar? Eu vim ganhar a minha bolacha. E aí o cara leva para orquidófilos que compram realmente. Mas, como antigamente, o que é que acontecia? O pessoal trazia para o sudeste e para o sul do país caminhões e caminhões de labiata e granulosa. Hoje está mais difícil. Mas ainda mandam assim mesmo. A gente pega muita coisa. Mas, infelizmente, não podemos fazer nada. Não, não. O IBAMA é um órgão, vamos dizer, para nós, instinto ou inútil na realidade. Porque eles não sabem... É mais ou menos. É porque eles não sabem distinguir uma planta que é do mato porque eles não sabem distinguir uma planta do mato de uma planta comercial que veio, que você comprou. Se você botar um falenopsis lá e botar uma... Então, uma planta dessa eles não vão distinguir. Então, não fazem nada. Essa planta, na realidade, é uma planta do Rio Grande do Norte. As cores são muito fortes e ela é muito ocre. Ela é muito escura. E essa planta, infelizmente, o que ela não tem aí é labelo. O restante... Vamos subir um pouquinho e... O povo compra, viu? Tranquilamente. Os mateiros pegam e vendem uma planta dessa aqui. Pronto. Aqui eu acho que dá para ver que tem uma planta aqui. Está aqui. Ela está aqui. Pronto. Baixa um pouquinho. Pronto. Ela está aqui. Está vendo aqui? Ela está aqui. Isso é uma planta de Pernambuco. Uma planta que está com mais ou menos 80 centímetros de burbo e vegetando numa árvore. Essa planta aqui. Essa árvore aqui está mais ou menos com uns 15 metros. E ela está lá em cima. Então, é uma planta maravilhosa. Essa ficou lá porque o camarada disse que não trouxe porque não viu flor. E ele bate foto e traz e diz mesmo. Infelizmente. Bom, vamos subir. só um minutinho. Pronto. Essa é a jayminiana. Observem que existe um sopro rosa aqui e a planta ela é bastante entalgada e bem diferente das plantas do estado de Pernambuco. Exatamente. E ela não forma, ela não tem. se a gente for falar essa planta onde ela está não sabemos. Depois que a Deleon faleceu infelizmente essa planta sumiu. Que outras espécies tem junto? Vou falar. chofiliana chofiliana não dá para a gente. Ela é da Bahia para baixo. Exatamente. Não. Não mistura. Não mistura. São plantas que na realidade é o seguinte. Se a gente for falar a primeira catiléia granulosa encontrada realmente foi no Rio Grande do Norte. A segunda catiléia que chamaram de granulosa que é uma chofiliana foi encontrada na Bahia. Então uma distância muito grande onde algumas pessoas dizem que é a mesma planta muda apenas por conta do habitat por conta da região geográfica como eu digo o seguinte essas plantas mutaram ou seja elas mudaram para sobreviver. Quando eu olho um gabelo desse eu já li a parte entre a coluna aqui não quer dizer não quer dizer nada não 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 quer dizer nada sim muito ele é mais largo e menor em relação a essa coluna é menor em relação aos grânulos são os mesmos se você observar se a gente é porque eu não pude aumentar mais isso se eu pudesse aumentar mais aqui você nota mas você nota que tem grânulos aqui então é o seguinte a chofiliana ela tem grânulos mas tem então por isso que eu digo para mim é uma mutação apenas é uma questão de sobrevivência então andar porque há muitos anos atrás se você pegar um livro de antigos escrito do conhecimento de onde chegaram a ver as granulosas e tal foi encontrada a própria Delfina fala isso foi encontrado uma cateleia tigrina no estado de Pernambuco na cidade de Icaruaru foi a única primeira e última a gente não tem essa certeza porque a gente não tem vestígios disso lá não temos então para a gente ou foi engano de localização ou não mas quando chegamos um pouquinho mais abaixo já em Alagoas a gente encontra plantas como Leopolde Leopolde e Gutato e Gutato como? não sabemos ainda então por isso que eu digo eu acho que uma mudança de região na Bahia tem também na Bahia tem muita muita e depois que interrompe interrompe vai para o Espírito Santo e vai para Minas então é uma diferença é uma coisa muito grande é isso que eu falo para você é é estranho por exemplo eu encontrei agora na Bahia Leopolde você vai encontrar agora mas você vai você vai encontrar é isso que eu estou dizendo a questão da floração gente vai variar muito com o nosso chuva eu vou mostrar um gráfico depois em Labiata que vocês vão entender o que eu quero dizer a floração é anual no Cidadão mas 2016 mudou de 10 anos questão de mudança de clima vamos subir um pouquinho mais para adiantar pronto essa é a geminiana como eu tinha falado essa planta estava na nossa Bienal e infelizmente não foi mais vista vamos lá essa planta é minha essa planta foi encontrada em Pernambuco só um pouquinho dela aqui para a gente produzir aqui o nome dela é uma granulosa tipo essa é a típica granulosa do estado de Pernambuco ela não tem praticamente máculas é de uma única cor geralmente é variando daqui para mais 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 claro até o verde oliva e não passa disso não temos a quantidade de flor geralmente são duas no máximo três e ela não não muda não tem muitas máculas e o colorido não é diversificado tá vamos subir aqui um pouquinho aquela lá que eu tinha mostrado mais cedo né que é a a semialba essa é do Rio Grande do Norte essa planta essa planta é uma curiosidade essa planta é de Pernambuco olha que ela escurece aqui um pouquinho mais né desce um pouco só para a gente ver uma coisa aqui atrás olha o que tem atrás dela na frente você não tem nada né praticamente lisa praticamente lisa né e atrás você pega essa quantidade de máculas vermelhas isso é vermelho mesmo né atrás só nas pétalas né e deu isso em todas as plantas aí a gente vai naquela história de nomenclatura aí eu botei catileia granulosa não sei para mim é tipo né então alguém vai ter que fazer um estudo realmente sobre essas plantas sobre o que que são essas plantas vamos subir mais um pouco essa aqui ainda não aquela lá não pronto essa oi não ainda não infelizmente infelizmente mas aquela primeira que você viu já tem selfie dela viu inclusive com alba opa essa planta aqui é uma planta é porque na foto realmente a gente não dá para ver mas ela é super vermelha super escura é uma planta do Rio Grande do Norte essa é o que eles querem dizer que é uma planta vinicolor que eu não concordo com isso apesar que vinicolor né para valqueriana não é cor de vinho mesmo porque vinicolor quando você pensa em vinho é vinho tinto é o primeiro vinho que você pensa isso não é vinho isto não é vinho isso pode ser rubro mas vinho não não bordô não existe não é cor bordô não cor é vermelha então essa planta poderia ser rubra o fechamento dos globos laterais varia? varia muito você pode encontrar até mais aberto que isso aqui bem mais não é engutata aí eu já é engutata granulosa não não é um defeito principalmente se você observar o tamanho da planta quanto maior a flor maior é a abertura exatamente não você não vamos subir só um pouquinho está vendo essa planta aqui isso é uma planta de Pernambuco lembra que eu falei que não é uma variação de cor a única variação aqui é esse labelo foi a única coisa que chamou atenção nessa planta não essa é de Pernambuco não são maiores não são menores não as de Pernambuco são melhores são até pelo por ter um tamanho menor e por ter no máximo três quatro flores é uma coisa rara não são muito mais substanciosos sim tem muito mais serosidade muito mais é raridade é raridade é raridade é raridade mas pronto vamos mais uma vez essa é a cerulha ventre do mar essa planta do Rio Grande do Norte essa aqui foi que o o cidadão infartou quando encontrou essa planta na realidade eu acho na minha leiguice que esta planta ela pode sim ser cerulha aspas por conta apenas do labelo realmente ele é isso aqui está inclusive acho que no livro que a Lu Menezes vai lançar essa planta aqui estava uma parte com a de Lão Cunha que foi resgatada nós já sabemos com quem está e duas partes dela com os seus proprietários realmente as pessoas que pegaram essa planta que saíram lá de Pernambuco para pegar essa planta na realidade todo o labelo da planta do Rio Grande do Norte é estranho todo por isso que eu digo é uma variação muito grande precisa realmente fazer um estudo em loco um estudo em situ pegar essas plantas e ir catalogando uma a uma e não fazer como um cidadão lá do Rio Grande do Norte quer fazer catileia granulosa cerulha maculata ou super maculata ou menos maculata isso não existe isso não existe ela é maculata está se mostrando que é mas eu não preciso dizer isso eu não preciso dizer que porque ela tem 500 mil pintas ou manchas ela é super maculata eu vou ficar doido alguém vai ficar maluco vai descrever milhões de plantas você chegar no Rio Grande do Norte na época de floração você não sabe para onde olha de tão diferente que são as plantas vamos subir um pouco mais essa planta é minha essa planta foi encontrada no estado de Pernambuco isso aqui é uma planta áurea agora observem que ela não tem o labelo branco não tem essa planta está comigo há mais ou menos não porque eu vou contar a história dela há mais ou menos dois anos atrás tentaram roubar o meu orquidário e levaram só 139 plantas é 139 não não eu que eu que tive vontade de tocar fogo no resto 139 plantas essa planta aqui ficou 15 dias no chão 15 dias eles derrubaram não sabiam o que era porque na realidade eu não tenho nome nas minhas plantas eu tenho um número então o cara vai lá ele sabe que é uma granulosa pelas folhas é então essa planta eles não levaram mas deixaram essa planta cair essa planta passou 15 dias essa planta quase morre hoje eu tenho apenas quatro bobinhos pequenos dessa planta essa planta tinha duas frentes era uma planta maravilhosa hoje acabou é é na realidade seguinte meu orquidário só para vocês entenderem eu morava em apartamento e o terreno do lado era meu e eu fiz meu orquidário ali então quem olhava do lado de fora não via porque tinha plantas tinha pé de manga na frente tinha um pé de limão enorme e quem olhava pelas brechas do portão não via nada mas quem foi no meu orquidário foi orquidófilo ou mandou alguém ir esse alguém chegou lá levou uma clã de cerúlia florida a Alba ficou a Alba está viva ainda está comigo levou vários híbridos antigos que eu como tinha começado há pouco tempo então povo a gente compra tudo né e eu tinha híbridos que eu achava belíssimos e eram sim belíssimos almaquia e outras lá esses caras eles levaram tudo estava florido devia ter florado mesmo devia ter umas 40 50 plantas e o resto eles saíram pegando estava com o botão e levaram então é o seguinte essa plantinha aqui sobreviveu por muita sorte e vamos fazer ela crescer né ela vai crescer por favor uma curiosidade vocês são várias realidades aí que vocês estão mostrando para a gente já há um grupo digamos que que quer perpetuar isso em termos de semente existe entre uma com a outra existe existe um grupo um grupo muito pequeno e nós somos recriminados por isso eu faço parte desse grupo porque eu vejo assim está na mão de vocês e devem isso uma situação com a caixa uma pessoa volta acabou ali exatamente as plantas que estão comigo essas plantas geralmente estão sendo fertilizadas ou estão sendo fecundadas exatamente por conta disso né e o Jair Zobel é um deles tá que está nesse grupo também fazendo esse trabalho vem o Jefferson também que tem uma planta dele aqui e outras coisas não melhoramento infelizmente gente isso é um dado no nordeste não existe ninguém que faça melhoramento não existe ninguém que escreva uma linha a respeito de orquídeas não o que desculpa gotata não granulosa não estamos cruzando é isso estamos cruzando estamos cruzando estamos cruzando exatamente por isso para não ainda não a gente começou há pouquíssimo tempo verdade verdade depois que eu fui roubado aí a gente não o Odilon sempre fez inclusive o Odilon fazia e levava as coisas para Toninho Schmitt tanto é que ele está com uma labiata rubra em homenagem ao Odilon Cunha mas eram plantas do Odilon Cunha que ele fez um cruzamento de duas labiatas saiu uma rubra maravilhosa vale a pena depois conferir com Toninho Schmitt quem tiver realmente acesso a ele Oi já estava falando dessa parte do odilonamento de um estresse inteiro essa parte me interessa um pouco mas por exemplo a gente já tem dados com relação por exemplo da alobá da culpada principalmente por exemplo do Cunha o Cunha sabe que o meu pai da Cunha às vezes dá outros estados por esquerda agora no caso das culpadas vocês têm algum da culpada das granulosas não não existe ainda isso começando agora eu comecei por exemplo aquela minha primeira lá planta que a gente mostrou que está comigo ela foi fecundada com essa planta opa mexer de novo aqui o objetivo ainda é vocês estão fazendo por exemplo é do céu de plazo é exatamente a minha ideia seria fazer meristema mas não ela está lá em cima na realidade o melhoramento nela seria aumentar pétalas e sépalas deixar um pouquinho mais largas porque as de natal são geralmente caídas e um pouco mais finas essa planta ela está fecundada não com aquela alba com a diretoria não dentro da planta sim exatamente é isso que a gente quer com certeza lógico isso aí não tem dúvida a gente quer começar uma coisa do zero realmente e saber exatamente o que você falou como chegar lá não comece do zero certo porque eu pratico isso aí certo eu acho que São Paulo São Paulo é um é um estado eu não vou dizer que está muito aliançado mas na minha na nossa experiência que nós fizemos tem um negócio interessante se vocês querem ter uma planta com a geometria perfeita né estava falando no caso do labelo aberto sim essa planta aí pra mim esse labelo é defeito porque eu estava vendo aquela alba então aquela planta eu devo selecioná-la porque o problema da sementeira ela demora 7 a 10 anos isso é um problema sabe a gente precisa ter conhecimento do que você vai melhorar sim não só propagar a espécie né certo e tem um negócio interessante que nós fizemos experiência e deu é verdade isso aí então tá aparecendo aí com esse pessoal de Minas que faz as valquerianas de Verão Preto o pessoal ali né então você já perceberam que tem valqueriana que são alvas e cruzam a pedra não existe essas coisas então só através da escolha das plantas que tem geometria perfeita isso aí é nós que falamos isso aí nós que fazemos a geometria perfeita da planta certo e tem um negócio interessante aqui temos pessoas que frequentam as produtores do Espírito Santo do Rio e em casa também aconteceu isso aí então você seleciona as plantas as melhores plantas se você não tem a melhor planta você tem que ir buscar a polícia não fazê-los de uma forma arbitrária que nós não regredirem em vez de amassar com certeza é por isso que eu falei assim nós estamos começando mas não começa do zero então você tem que procurar pessoas que tem coleção de granulosa e fazer uma sementeira digamos assim de mil plantas ali é que o senhor vai ver o resultado vai aparecer alva albina tipo enfim são coisas que às vezes na natureza o senhor acha aqui e lá né sim certo agora na sementeira o senhor vai achar dentro do orquidário em mil vai aparecer mas aí é onde nós caímos lá no começo onde eu falei que as pessoas da minha região infelizmente elas têm para elas elas não abrem então somos hoje um grupo muito pequeno que de posse de uma planta dessa por exemplo a gente quer fazer alguma coisa eu se essa planta não tivesse por exemplo sem raiz ou seja recém coletada eu iria pedir para alguém fazer um melistema nela essa mas infelizmente nós temos pessoas na nossa região que não não nos fornece as plantas tem guarda é como o caso daquela cerulha tem guarda e não dá para ninguém infelizmente a gente nós temos que estar entre nós os poucos e ver o que que há de melhor então o que há de melhor é exatamente aquilo posteriormente sim a gente vai ter alguma coisa mas para aqui por favor naquela aqui pronto pronto isso aqui era onde eu queria chegar isso aqui é uma cateleia granulosa do estado de Pernambuco olha isso aqui como você falou se adiantou falou sobre a choferiana e vamos olhar na choferiana mas não é isso aqui é granulosa porque nós não temos choferiana no estado aí pronto aí é onde eu falo para você o seguinte as curvaturas de sépala que você fala você vai encontrar isso muito facilmente em qualquer labiata em qualquer granulosa da nossa região muito facilmente isso aqui muito não é mais caída e o seguinte a choferiana ela é mais comprida ela é mais comprida e fica mais larga e dá uma riada então essa planta aqui eu fotografei na realidade por curiosidade e mostrou isso aqui que se assemelha muito ao choferiana falso é a falso vamos subir um pouquinho vamos lá não eu também não esse aí eu não fiz não isso aí é apenas a título de curiosidade olha uma planta do Rio Grande do Norte essa planta é bem escura certo e ela é muito florífera ela é muito florífera essa planta é uma toceira desse tamanho mais ou menos os bulbos aqui assim então isso aqui é uma planta do Rio Grande do Norte é uma planta boa não é uma planta maravilhosa mas é uma planta boa com muitas flores vamos subir essa aqui suba só um pouco mais por favor essa aqui é a no mundo da lua essa aqui é a primeira catiléia de forma alba granulosa de forma alba foi encontrada na natureza essa planta foi encontrada no Rio Grande do Norte e olha aqui aquilo que você falou está vendo olha aqui o labelo aqui a falce como é grande também e essa planta ninguém sabe também onde está mais infelizmente essa sumiu essa aqui está morta essa aqui é uma forma semi alba foi encontrada em Pernambuco mas essa essa planta o cidadão deixou morrer essa planta você olha assim você fala tinha leopoldo isso tem cara de leopoldo fechamento de coluna de tropego mas é uma catiléia granulosa aqui eu só fotografei pelo seguinte olha essas cores que estão nas pétalas dessa planta como você fala Priscila falou olha a abertura aqui de novo e olha o tamanho da falce como você falou lá atrás é grande para caramba mas isso é granulosa por incrível que pareça esses grânulos aqui são um negócio impressionante vamos subir um pouco mais planta do Rio Grande do Norte do Rio Grande do Norte muito boa essa aqui está com edmatos foi planta também achada no mato olha as sépalas lá o colorido das sépalas e observem que tem uns né umas máculas na borda vamos subir isso aqui é o que o menino lá o o Israel Lira também do Rio Grande do Norte chama de vinicolor mais clara do que aquela outra isso poderia ser uma rosada não se é só que rosada não é uma cor não é então assim a gente não pode dizer que é uma forma rosada o que é que é uma cor rosada rosa rosa de rosa é então assim para isso aqui precisaria um trabalho um estudo cromático realmente alguém que estude a coisa para que a gente tivesse uma denominação disso então se a gente for saindo dando nomes ao que a gente vai encontrando do colorido nossa não vai ter não vai ter livro vão ser que ser livros vamos subir um pouco mais no Rio Grande do Norte você tem mais outras espécies de vir para o lado da de Pernambuco ou não? não não olha aqui olha aqui olha como a coluna está exposta planta do Rio Grande do Norte olha o tamanho da falsa aqui olha agora olha o labelo não o labelo aqui que é maior entendeu? foto engana muito isso aqui ela aqui se a gente for comparar com a outra esse tamanho aqui é praticamente o mesmo aqui é o colorido ela fecha a outra como é mais clara ela abriu você vê ela maior não e esse labelo aqui exato exato vamos subir um pouco mais que aí a gente vai mais rápido essa planta de Pernambuco olha só essa tem isso aqui é o que a gente chama de de multiflora essa planta também já não existe mais estava com o menino lá de Cabo de Santo Agostinho e essa planta já não existe mais infelizmente não existe mais tem que roubar a planta de Sérgio não mas essa aqui é tem pessoas que não infelizmente o cultivo não é não é do melhor então as plantas morrem vamos subir essa aqui está com Edmatos é uma planta também do Rio Grande do Norte observa aqui esses esse vermelho aqui nas pétalas nas pétalas e cépalas essa é uma outra planta que eu quis mostrar olha aqui está vendo ela já é bem menor mas olha o labelo como é maior e aí olha como ela é fina no meio e ela engrossa e arqueia essa aqui poderia ser uma chofriana mas não é mas não é vamos subir um pouco mais olha como ela é essa aqui é uma que o camarada fala que é extramaculata é que eu digo pelo amor de Deus não vamos inventar olha só a falsa abertura da coluna olha o tamanho desse laberro aqui e olha como ela arqueia aqui e tem e faz aquela castanha embaixo que na realidade vamos subir um pouco mais bom eu acho que terminou aqui a granulosa na realidade é uma planta sofrida nós temos problemas seríssimos porque ninguém ninguém da nossa região se propôs a fazer um estudo a não ser essa pessoa do Rio Grande do Norte que no meu ver no meu entender está fantasiando demais são nomes e mais nomes e mais nomes e mais nomes que eu acho que não é por aí eu acho que a gente tem que chegar num senso comum e reduzir esse nome é é é isso aí é por aí é por aí é por aí é por aí que eu acho que a gente que eu acho que a gente tem que chegar